Oi, 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 pessoal! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim, espero que todos vocês estejam bem. E no vídeo de hoje eu vou estar mostrando para vocês os materiais que eu adquiri para o meu ano de 2024. Então, sem mais enrolação, bora lá para a gente estar vendo o que eu adquiri de material artístico para 2024. Confesso que eu não adquiri muita coisa, porque eu já tenho bastante material, então vou estar usando eles ainda. Mas eu adquiri ainda o que faltava para mim. Então, começando aqui com essas tintas da Van Gogh, essas aquarelas. Fazia tempo que eu estava querendo, então como eu vou me dedicar bastante à aquarela esse ano, eu resolvi estar adquirindo elas. Que são as cores que eu mais uso, dá para misturar e estar formando outras cores com elas. Por isso não são muitas, porque elas são um pouquinho caras também. Eu até mostrei o unboxing dela naquele vídeo que eu fiz de catalogando os meus lápis de cores, organizando todo o meu material para 2024. Mas eu quis estar trazendo elas aqui também, porque são bem recentes. Além delas, eu comprei esse guache da Pentel também, junto com elas mesmo, na mesma compra. Ele é dourado, fazia tempo que eu queria uma tinta dourada para estar fazendo detalhes nas minhas pinturas. Então eu adquiri esse daqui na Amazon, achei bem barato o preço dele, acho que paguei 14 e pouquinho, se não me engano. O próximo item é mais um godê, porque eu descobri que depois que você começa a pintar bastante, um godê só não é suficiente. Porque você está sujando ele toda hora e toda hora você tem que ir lá e estar lavando, então ter mais de um é bom. Aí o dia que você tiver com pressa ali, você pega o que está limpo e usa, e depois você lava tudo de uma vez. O próximo item são essas folhas de 100% algodão para pintura em aquarela. Eu nunca usei, eu só usei 100% celulose até hoje. Então eu estou bem ansiosa para estar usando esse daqui. Eu comprei esse bloquinho pequeno, porque folha 100% celulose para aquarela é muito caro mesmo. Então eu achei esse daqui na Amazon por um preço até que melhorzinho, ainda não foi tão barato, mas foi o melhor que eu consegui. E assim, para eu estar usando pela primeira vez e vendo se realmente compensa, eu acho que está bom, esse daqui está mais do que bom. Então é isso, quando eu for usar eu faço um vídeo aí para vocês, que ela está dando a minha opinião sobre esse papel, se vale a pena também. Porque esse bloquinho, ele é diferente, ele não é apenas de um tipo de folha, ele tem vários tipos de folha. Ele tem 14 folhas e cada uma é de um jeito, uma é granulada, a outra é rugosa, a outra é lisa e assim por diante. É para você realmente testar o que você mais gosta. Então é muito bom, antes de você sair comprando um bloco daqueles bem caros, sabe? Então você testa aqui, vê o que você mais gosta e depois você compra. Eu achei uma ideia muito boa. Os próximos itens são esses pincéis bem fininhos, que eu adquiri em uma papelaria aqui perto de casa. É o pincel 000 e o 000. Eles são bem finos mesmo. Eu adquiri eles para estar fazendo detalhes nas minhas pinturas de animais. Porque esse ano eu vou estar fazendo bastante animais. Eu quero me dedicar à pintura da fauna, principalmente da fauna brasileira. Não quer dizer que eu vá pintar só da fauna brasileira, mas vai ser o meu foco principal. Então vai ser necessário para eu estar fazendo ali detalhes de penas, de bigodes e tudo mais. Adquiri também uma pasta portfólio com poucos saquinhos. Porque nesse ano de 2023 eu também quero estar montando um portfólio com as minhas melhores pinturas. Então eu adquiri essa pasta lá na Calunga, foi bem baratinha, acho que foi uns 20 reais. E vou estar montando nela. E por fim os meus catálogos, que eu vou estar usando para consulta ao longo do ano, ao longo do processo das minhas artes em 2024. Você já conhece, eu lancei um vídeo esses dias atrás explicando como funcionam esses catálogos de cores. Esse daqui são para os lápis de cores. E esse daqui é para as aquarelas. Então tem um vídeo aqui no canal explicando certinho, passo a passo, como que eles funcionam esses catálogos. E vocês podem estar adquirindo, tendo esse produto também. Ele é em formato e-book, então vocês vão poder imprimir e estar arquivando da maneira que vocês acham melhor. No meu caso eu coloquei nessas pastas aqui, bem baratinho. Mas eu vou estar deixando aí na descrição do vídeo, o link do vídeo desses catálogos, como que faz para adquirir eles. E como que faz para estar preenchendo eles também. Está bem legal esse vídeo mesmo. Então quem tiver interesse, passa lá para dar uma olhada depois. Vale muito a pena, viu galera? Organização é tudo para você estar produzindo artes com qualidade melhor e com uma melhor velocidade também. Porque o mundo de hoje é muito corrido, né? Então a organização realmente faz toda a diferença. Então foi essa a minha compra de materiais para iniciar o ano de 2024. Não foi muito, mas é realmente o que eu preciso. E eu espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. E se você curtiu esse vídeo, assistiu tudo até aqui, eu agradeço demais. E eu peço também o seu like aí para estar me ajudando. E compartilhe com um amigo ou uma amiga sua que gosta de materiais artísticos, que gosta desse conteúdo e tudo mais. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima pessoal. Fui! Fui! Obrigado.